E faz demensão, já se é arida Nas ondas que eu vou me chamar e guiar Na minha cadavera, eu não vou cuidar Eu não sei o que eu vou Eu não sei o que eu vou Trabalhar também, eu não sei o que eu vou E eu vou Eu não sei o que 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 eu vou Amém. 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 Amém.